Olá, o Gazeta Entrevista está de volta. Antes de nós começarmos a nossa conversa com o professor Moisés Diniz, eu tenho um recadinho para dar para você. Você já ouviu falar em Dom Bigode? A nova barbearia de Rio Branco já está aberta para homens de bom gosto. Na Dom Bigode, que eu também já sou cliente, tem cervejas importadas e nacionais, charutos e uma linha de cosméticos exclusiva. Você também pode levar o seu filho e assim ele fica cada vez mais parecido com o pai. E o pessoal está perguntando se pode entrar mulher. Pode sim, mas os serviços são apenas para os homens. Venha conhecer a Dom Bigode, assistir a um futebol, assistir a uma luta do UFC, comer uma esfirra e viver o mundo dom. Confira o Face da Dom Bigode, facebook.com.br.dombigode ou pelo WhatsApp 8113-3099. Professor Moisés Diniz, eu vou me referir assim a você, correto Moisés? Já não é mais deputado, agora nós temos uma outra... É melhor porque o professor é permanente. Perfeito. Bom, o governador Tião Viana lhe colocou um desafio que eu diria quase que chotesco. Se não erradicar, pelo menos diminuir ao mínimo o analfabetismo no estado do Acre. Vou fazer uma perguntinha para você. O IBGE fala que entre crianças de 10 a 14 anos nós temos aí 3.4, é um resíduo de analfabetos entre 10 e 14. Entre 15, acima de 15 anos está em... O IBGE é 14.6%, se não me falha na memória. É o último censo, né? O último censo. O governo tem números mais atualizados. Só para a gente entender o tamanho do problema. Como é que estão os números hoje? O PNAD de 2014 nos dava 14.4%. Pelo trabalho que nós fizemos em 2015, nós trabalhamos com a taxa de 13% hoje. Então, isso dá cerca de 60 mil pessoas que não sabem ler e escrever acima de 15 anos. Então, o foco do nosso trabalho é alfabetizar 60 mil pessoas... Em 3 anos. Em 3 anos, acima de 15 anos. O governador estabeleceu a meta para 2016 de 20 mil. 20 mil. 20 mil pessoas. Como é que vocês pretendem fazer isso? Estavam com problema, a Secretaria de Estado de Educação estava com problema, mesmo depois de todo o anúncio feito pelo governo, de toda a publicidade, de toda a divulgação, o governo estava com problema de orçamento para conduzir esse programa. Na verdade, 2015 foi um ano quase perdido por conta da situação financeira e também um ano de aprendizagem. Porque nesse período todo já foi feito um grande trabalho. Nós já chegamos a ter 34% de analfabetos há 20 anos. Em 2000, nós éramos 25% de analfabetos. Então, a Secretaria fez um grande trabalho. Hoje tem uma equipe que a gente chama de Alfa 100, coordenada pela professora Augusta Rosas, que tem dedicado a sua vida a isso. Mas chegou no limite. A gente precisava de algo novo. E qual seria esse algo novo para a gente convencer uma pessoa que tem 50 anos, que tem 60 anos, a aprender a ler e escrever e olhar para frente e dizer, eu posso, inclusive, fazer uma universidade. O algo novo que nós encontramos foi pegar o programa e entregar na mão da população. Deixar de ser um programa do governo, do poder público, como o paizão que entrega tudo, faz tudo. E nós fomos às comunidades. Para você ter uma ideia, nos últimos 50 dias, nós reunimos em todas as regionais de Rio Branco, rurais e urbanas, e agora vamos para o interior. E nessas regionais, nós constituímos comitês populares de alfabetização e cidadania, que é o presidente do bairro, o pastor, o líder católico, o líder da UDV, o diretor da escola, o líder da juventude, o líder de mulheres. Criamos um comitê popular. E dissemos, o programa é de vocês. Encontre na comunidade um jovem desempregado que tenha segundo grau, que tenha faculdade, convide-o e vá de casa em casa com ele. Você, pastor, você, padre, você, presidente do bairro. E encontre essas pessoas que não sabem ler e escrever. Convença-as da importância do conhecimento, da leitura, da escrita. E nós, do governo, garantimos o material escolar, a formação pedagógica desse jovem, e a merenda e o acompanhamento. E isso eles fizeram. Para você ter uma ideia da revolução silenciosa que está acontecendo em Rio Branco, nos últimos anos, a gente trabalhava entre 40 e 50 turmas por ano. Agora, nós já temos mais de 400 turmas formadas. E temos uma previsão de chegar a 600 até o final de março. Agora, qual é o acompanhamento disso? Como é que a comunidade se apropria do programa? Como é que vocês estão acompanhando? Eu repito, esse programa estava com um problema de orçamento. Não tinha como o governo garantir essa estrutura que o senhor está falando. Como é que... Você imagine uma comunidade que nem escola tem, como aqui na Brama, que agora que teve a instalação das famílias, tem apenas a casinha deles. Lá vai ser um chapéu de palha que nós vamos fazer mutirão, vamos garantir a gasolina e eles vão tirar a madeira lá e vão fazer aqueles banquinhos para sentar e banquinhos para botar a caderno em cima. Em outros lugares, eles vão pegar a carteira emprestada. Imagine conseguir carteira escolar num ano de crise para instalar 500 turmas. O pastor quer fazer na igreja dele, mas não tem a carteira. O presidente do bairro quer fazer, às vezes, na sua varanda, mas não tem carteira. Então, nós vamos atrás, vamos nos mobilizar. Os diretores de escola têm cumprido um grande papel nesse sentido. Ou seja, é um programa agora que está na mão da comunidade. Para você ter uma ideia, desses mais de 400 meninos e meninas que estão se mobilizando nos bairros, nas comunidades rurais, eu não conheço um e eu não indiquei um. Ou seja, nós não fomos atrás da política... É a própria comunidade que... Não, aquela lei é do Partido A, deixa fora aquele do meu lado, puxa para cá. Não, entrega na mão da comunidade, independente de partido, independente de qualquer coisa. Porque o objetivo é que aquela comunidade, todos que queiram, possam se alfabetizar. Agora, professor, hoje, é claro que 60 mil pessoas analfabetas é um problema em qualquer canto. Uma comunidade pequena, como o Acre, com pouco mais de 700 mil habitantes, é muita gente. Agora, o analfabetismo é o principal problema da educação acreana? O governador Tião Viana, ontem, em uma reunião com todos os secretários, assumiu pessoalmente a condução desse programa e ele dizia que nós já tínhamos muitas dívidas no Brasil. A dívida com o negro, a dívida histórica com os índios e ele dizia que a grande dívida do Brasil é com o analfabetismo. Nós temos um governo de esquerda no Brasil, mas, infelizmente, com todo... Sou desse grupo político, mas nós não fizemos o dever de casa no Brasil. A Bolívia fez, a Venezuela fez, o Uruguai, Cuba... E no Acre também, né? Faltou esse dever de casa também, né? Exatamente. Nós queremos fazer o dever de casa. É possível essas pessoas, não dá mais, Itaã, eu estou encontrando pessoas na comunidade rural que elas param de tomar o remédio, se trocar a cor do remédio, porque elas são analfabetas. Isso é o depoimento de agente de saúde da prefeitura. Então, aquela senhora para de tomar o remédio porque a cor do remédio mudou e ela tem medo, porque ela não sabe ler. O padre Márcio me dizia hoje, encontrei ele, encontrei o padre Márcio, ele dizia que o folhetinho da igreja, muitos não recebem e inventam uma desculpa, mas é porque não sabem ler. O pastor dizia que as pessoas sentem envergonhadas porque sentam do lado de alguém que está com a Bíblia na mão e ele não tem. No banco, quantas pessoas ficam te pedindo para tirar o dinheiro para elas? Ou chegam no terminal e perguntam que ônibus é aquele que eu estou com problema de vista, não é que tem vergonha de dizer que não sabe ler. Então, essa dívida é histórica e é uma dívida que tem que ser paga por todos nós, não é só pelo governador Tião Viana ou pelo Marco Alexandre, o prefeito, é pelo bispo, é pelo pastor, é pelo dono da TV Gazeta, é pelo jornalista Itaã, é pelo Moisés Diniz, é por todos nós que vivemos minimamente bem e temos que acolher essas pessoas. Por que eu tenho o direito de ler Mayakovics? Por que você tem o direito de ler Jorge Amado e essas pessoas não podem ler? Imagine ler Camões, nós estamos criando o prêmio em homenagem a um jovem que foi precursor desse programa, que é o Nivardo Mourão, que ele faleceu, irmão do Nilson Mourão, vamos criar o prêmio de literatura Nivardo Mourão e no final desse ano agora vamos publicar um livro com as primeiras histórias, contos e poesia dessas pessoas que hoje são analfabetas e no final do ano estarão escrevendo a sua história, o seu conto, a sua poesia, a história da sua comunidade, da sua aldeia indígena e a cada ano publicaremos um livro para que essa pessoa diga agora eu existo. Do ponto de vista técnico, o governo trabalha com a porcentagem de 13%, não é isso? 13% A ONU, através do órgão da educação, que é a Unesco, determina que quando cai a partir de 4% para baixo é território livre do analfabetismo. Então nós queremos baixar de 4%, abaixo de 4%, ou seja, a gente reduzir 9% do que está aí, nós seremos território livre do analfabetismo declarado pela ONU, que esse é o nosso objetivo em 2018. E estamos também criando formas de atrair as pessoas, alguns até fazem chacota, mas por exemplo, nós estamos negociando com os prefeitos, aqui já negociamos com o Marco Alexandre e alguns outros prefeitos do interior, para que eles possam dar incentivo em cada comunidade regional aqui de Rio Branco, uma farmácia, um supermercado, para que esse aluno naquele período de aula compre um arroz mais barato, um açúcar mais barato, um remédio mais barato, que é uma forma de incentivo, mas também estamos mexendo com a questão do espírito dele, que é o caso desse prêmio. Estamos criando um, nós estamos chamando de banco de excelência. Então pessoas como o desembargador Arquilau, como Samuel, promotores aposentados, médicos, jornalistas, artistas, formar um banco de excelência para que no dia X do mês, o Itaã vai lá na bachada e lá, uma noite, a aula vai ser dele. E ele vai falar, por exemplo, de liberdade de expressão, o outro vai falar sobre direitos humanos, o outro vai falar sobre cidadania, sobre família, ou seja, para enriquecer o conhecimento dessas pessoas, por que uma pessoa humilde lá da periferia não pode ter noção de métrica de poesia, se os grandes poetas do Nordeste eram semi-analfabetos? Então a ideia é ter um programa que enriqueça a vida da pessoa, que foque na sustentabilidade ambiental. Saber ler e escrever faz parte de um processo. De um processo. A questão ambiental, a questão da violência, nós temos que pacificar nossas comunidades, tem muita violência que está dentro das pessoas. Professor, o senhor esteve em Brasília essa semana com o governador Tião Viana, numa agenda com o ministro Aloysio Mercadante. O que ficou definido dessa agenda? Na verdade, essa agenda salvou o nosso programa, porque quando o governador... Salvou do ponto de vista do recurso. Financeiro, é, porque quando o governador perguntou para o ministro quanto tinha sido o corte no programa do Brasil alfabetizado, que mantém esse programa nacional, o ministro perguntou ao secretário dele da área do Brasil alfabetizado, ele disse que caiu, era 430 milhões para o Brasil todo e ficou só 40 milhões. 430, caiu 390. Então acabou o programa. Então, do pouco que ficou, o governador Tião Viana conseguiu 6 milhões. Mas, professor, aí dá uma ideia de como que o governo federal está tratando com... A situação está muito difícil. Está quase espatifado, não está? Está muito difícil. E o que ficou definido? Que nós vamos ter um recurso, um aporte de 6 milhões, que é para pagar a bolsa dos professores, dos jovens alfabetizadores, que aqui no Acre será diferente, no Brasil todo é 400 reais, nós vamos pagar 800, que na verdade é um salário mínimo sem desconto. E apoio para manutenção, para pagar supervisores, merenda, comprar material didático, a borrachinha, o lápis, essa coisa toda. E nós estamos, Itam, fazendo uma mudança no Acre. O programa é de 8 meses, nós estamos reduzindo para 5 no Acre. Por quê? Ele é de 5 dias por semana, nós estamos reduzindo para 3. E ele é de 3 horas por noite, nós estamos reduzindo para 2. Porque nós descobrimos que nós estamos indo contra a vida real das pessoas. As pessoas não têm dinheiro para ir para a aula? Essas pessoas são pessoas humildes, que passam o dia no roçado, passam o dia no trabalho pesado nas cidades, chegam em casa cansada, ainda ficam 3 horas todos os dias na sala de aula, não fica. Ela começa e não termina. Por isso que não fica essa roda de analfabetismo e nunca acaba. Então nós estamos reduzindo e melhorando o tempo para a pessoa ficar na sala. E não só, e estamos deixando a comunidade decidir. De repente, em uma comunidade rural, onde lá não tem energia, só na lamparina, a gente diz, ó, faça aula sábado à tarde, domingo de manhã. Ou seja, estamos encontrando formas... Adequando, né? Adequando a vida das comunidades para que a gente possa, nesse ano de 2016, alfabetizar 20 mil acreanos. O ministro marcou a agenda para o Acre. O governador está construindo, tinha projeção de abril, está puxando para março, para fazer o lançamento no Acre. Ele quer ficar 3 dias no Acre, ele quer conhecer a peixe da Amazônia, ele quer conhecer... Aí é política, né? Ele quer conhecer as experiências e olha lá, se eu não convencer ele a ir até Cusco, no Peru, para conhecer essa estrada aí. Mas vai haver um outro lançamento desse programa, agora, com a presença do ministro? Na verdade, nós lançamos o programa e agora vai ser aula inaugural. O programa foi lançado lá atrás. Foi lançado lá atrás. Agora, na verdade, aula inaugural já, só aqui em Rio Branco, nós já temos mais de 400 turmas. Imagina, então, hoje nós já temos mais de 6 mil pessoas, acima de 15 anos, pessoas de idade de 40, 50, 60 anos, já matriculadas aqui em Rio Branco. Nós não gastamos um centavo do governo. Nós não gastamos nada. A população fez isso. Ela mesma, nos bairros, nas comunidades, ela fez isso. E está chegando para nós a ficha, já compreenchida com o nome do professor, do jovem, que vai ser alfabetizador, dos seus alunos. Em março, nós vamos treinar esse jovem, treinar esse jovem e vamos começar as aulas já entregando material. Espero que tudo dê certo, professor. Com a ajuda do povo e a proteção de Deus, tudo é possível. Obrigado pela sua participação no Gazeta Entrevista. Muito obrigado. Gazeta Entrevista volta em instantes. Gazeta Entrevista. Gazeta Entrevista. Gazeta Entrevista. Gazeta Entrevista. Gazeta Entrevista. Gazeta Entrevista. Obrigado.